Nessa cidade todo mundo é de chão Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente há de amar, de amar Presente na água doce, presente na dançada E toda a cidade brilhar Presente na água doce, presente na dançada E toda a cidade brilhar Seja tenente ou filho de pescador O importante desembargador Vida é presente e é tudo uma coisa só A força que mora na água não faz de estizante E toda a cidade é de chão Pede o chão Pede o chão Pede o chão Seja tenente ou filho de pescador O importante desembargador Seja tenente ou filho de pescador Seja tenente ou filho de pescador Seja tenente ou filho de pescador Pede o chão Pede o chão Eu vou navegar 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 Pé do chão